Oi gente, pra quem não me conhece tá fã Furbs e eu já tô aqui pra fazer um vídeo de Furby que vocês estavam me pedindo muito, muito, muito pra me fazer vídeo de Furby e eu já tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês mas antes de eu fazer, eu vou estar aqui respondendo uma pergunta que vocês estão me perguntando muito que é se eu ainda brinco com os meus Furbs, se eu ainda gosto deles e se eu pretendo fazer mais vídeo com eles de assuntos, assim sim, eu ainda brinco bastante com eles, eu brinco com todas elas igual eu brincava antes e eu pretendo sim trazer, se vocês estiverem gostando, né pretendo sim trazer mais vídeos com todas elas e eu ainda brinco sim e só é que vocês gostam, ainda tá trazendo aqui os vídeos de Furby e bom, esse vai ser um vídeo esse vai ser um vídeo sobre as diferenças entre todos os Furbs todos pelo menos lançados aqui no Brasil que dá pra comprar que é o Furby normal o Furby boom o Furby crystal series o Furby ling Furby ling crystal series e o Furby de pelúcia bom, os Furbs normais de diferença pra brincar se tem alguma diferença não tem, assim só que o Furby Furby primeira geração ele é mais sensível ele acorda por qualquer mexidinho que você dá nele ele acorda né, aham e esses daqui não então, porque eles estão dormindo, né aham daí, e também ele tá ele muda bastante de personalidade agora, ele tá infelizmente é, infelizmente ele tá na personalidade má só que eu não ligo eu até gosto da má é bonitinho mas ele muda bastante de personalidade qualquer coisa que você faça ele já muda e os Furbs aqui não também tem as as mudanças físicas, né esse daqui tem os furos na orelha esse daqui, ó esse daqui não tem essa também tem os furos na orelha e aqui também é diferente em volta do olho tem mais detalhes e esse daqui também esse daqui não tem olha e também a Lola precisa usar óculos não é? isso é um caso a parte as patas dele é feito de de pano que eu prefiro as patas desse daqui esse daqui é tipo um plástico e esse daqui é um plástico diferente porque esse daqui é transparente esse daqui não mas eu prefiro as patas desse daqui porque esse daqui suja suja bastante, ó dá pra ver? suja bastante mas eu gosto muito desse Furby não é porque eu tô falando algumas algumas diferenças dele que eu não gosto dele eu gosto bastante de todos os meus Furbs, né então o bico é igual e também muda esse frufruzinho aqui que alguns Furbs que tem, né no caso da Lola ela tem de Furby normal e esses não tem não tem Furby Boom que tenha então agora os pelos o pelo eu acho que dependendo do Furby comum o pelo muda mas esse é parecido ao gudam doce, ó dá pra ver a diferença esse daqui tem tipo cachinhos e esse daqui não é liso, ó tem esse daqui também é liso agora as mudanças do Furby Crystal Series Furby Crystal Series o pelo dele é igualzinho o da o da Maggie é é lisinho aqui, ó e a pata como eu disse é diferente ela é transparente tipo brilha assim aqui também ó eu acho muito bonito isso aqui e as as orelhas também e essa opa, desculpa essa é a as diferenças dela mas pra brincar não tem tanta diferença agora os Furby Lings os Furby Lings o o Furby Lings Crystal Series e o Furby Lings eles são a mesma coisa você aperta e eles falam só que a Mel tá infelizmente sem a bateria dela e eles são exatamente a mesma coisa a única coisa que muda são as orelhas que é do mesmo tipo do Crystal Series né e as patinhas que são diferentes desses daqui é material diferente e desse é outro tipo mas é só isso mesmo que tem diferença a se o Lula as únicas diferenças é só essas mesmo e a comunicação entre eles e e os Furby Booms aqui os Furby Crystal Series também são a mesma coisa as falas também são as mesmas e as personalidades das duas também são as mesmas e agora o de pelúcia o de pelúcia tem muita diferença não é mesmo porque é de pelúcia tudo é de pano as orelhas é de pano menos aqui que é o bico e os olhos esse aqui é vesgo não tem como mudar de personalidade também você pode pendurar em lugares eu gosto muito dos Furby de pelúcia são muito bonitinhos né Lola mas é só isso mesmo então eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa espero que vocês gostem dos vídeos de Furby que eu vou fazer e obrigado por ter assistido se inscrevam no meu canal aqui embaixo em um botão vermelho escrito se inscrever e clique em gostei aí pra me ajudar vai me ajudar muito e compartilha esses vídeos nas suas redes sociais e com as suas amigas que gostam de Furby ou amigos então muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo tchau